O que é isso? Meu Deus Bro Mais que um ano It's two fucking megabytes A minha internet atualmente A sua internet sim Diagnóstico Lembra que eu tinha um flop Eu lembro Não, não abandonei ele não Ele tá lá ainda esperando comida Ele tá lá esperando comida Ele tem vida suficiente pra sobreviver assim mesmo Que? O que aconteceu? Tem um cara voando Não, mas isso não Ele morre isso aqui, é ele caindo Ele cai, ai o corpo dele caindo Meu Deus que eu vou Ai cara Menor, na moral meu parceiro Agora é a hora, obrigado Menor Você me trocou por uma mulher Você era o meu duo Sim Eu e o Vico Nós era quase mestre Quando ele mudou o nick Desgraçada Você me trocou por causa dela Agora a gente não joga mais junto A gente é irmão ainda A gente não é Mais irmão A gente nunca Vai ser irmão menor Não Não, não, não Eu vou subir Eu vou matar pijinho Eu vou matar todo mundo Kappa Eu vou dar Kappa pra geral Tu tá f*** Meu parceiro Tu vai ver eu crescer no free fire E você vai f*** Me solta Eu tô vacinando Eu vi que não terminou não Não, 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 não Eu acho que não Eu não quero Eu acho que eu sei o que foi Eu também achei É, você sabe exatamente o que foi We live, we love, we lie Cara, eu não peguei de onde veio esse We live, we love, we lie Não sei Isso é música de De jogar games Eu vou ter que organizar os Com as letras aliássoras formando os Isso é Thelps ao contrário Isso é Thelps Ai, cara Tem armadilha Isso aqui é uma armadilha, claramente Não é, Léo? É Não, não, não Pode passar Mas é que eu sou gordo, Krabi Vai que... Eu vou pular então, tá? Pula, vai É 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 Que. Vai que eu vou pular então, tá? Pula, vai É É É História do gay Meu Deus, não é possível É Eu tenho que ver o Sonic Prime ainda Eu não sei o que você acredita em mim Eu não sei mais o que acreditar Eu não sei mais o que acreditar Passou o replay do gol, minha avó Outro O mais fraco, o fã mais fraco na TV Cultura escutando essa pedrada Cara Cara, TV Cultura, velho Cultura Ai, isso é quão velho é isso Saramengo Tengo Ai, você não entende a beleza da letra Saramengo Tengo Vou tirar zero Vou tirar zero Tadinha 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 nada Tá gostando Estrela 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 Não pode Estrela É um regrou, é um regrou. Ai cara, é óbvio. Ai cara, o TF2 é lindo. Os manos abrirem a porta de laser do Tycoon pra roubar eles. Cara, eu quero jogar uns jogos antigos de de Roblox. Eles são populares ainda, mas eles são velhos, eles são tipo sem graça. Pra mim, mas acho que eu consigo tirar uma graça deles. Vamos te preparar pra escola, vamos te preparar pra vida. Ladrão me assalta, eu. Ah não. Isso é incrível. Eu fico um banho da criancinha tadinha. Tadinho, cara. Tadinha, cara. Mas ele não vai indo no botão, cara. Tadinha, cara. Tadinha, cara. Tadinha, cara. Tadinha, cara. Tadinha, cara. Como é isso lá, 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 lá. E aí? Na gringa, o VR é considerado um aparelho barato, muito fácil de usar, e os pais, e as crianças. Cara, quando chega festas, principalmente Natal, lá na gringa eles ficam toda hora dizendo TODO MUNDO VAI COMPRAR UMA Quest, SE PREPAREM, SE PREPAREM, PROTEJAM-SE O que se eu só turno por aqui agora e vejo BAAA? E SE BAAA? O que se eu só turno por aqui agora e vejo BAAA? E SE BAAA? Podia ser a gente, mas tu tá aí dormindo É, eu não tô dormindo Meu mano não conseguia aguentar a rejeição Oi, ladies O que é isso, meu? O que é isso, no final? Ai, cara, isso foi horrível, isso foi horrível Não é possível Ele sai em todo lugar aí, meu Mas, vem cá, no inferno tem mulher? Tem não, pô, lá só tem tristeza e sofrimento Escolar esse chifre aí, coma então Tá cheio de gracinha, né, o Cabeça de Caneco É, é, é Ai, cara Olha lá, me definindo pra 3 horas e 14 minutos a partir de agora Literalmente Pérez no Rio de Janeiro Passa tudo Passa tudo Atenção, atenção, pro evento canônico Incrível, incrível, absurdo Nossa, isso foi incrível, isso foi muito bom, isso foi muito bom, cara Ah, cara Isso foi muito bom Ah, cara Eu pensei que ia ser, ah, na minha escola não é assim, se eu acerro tudo, é zero, não sei o quê. Não, é só arrumar pressão. É só que eu acho que eu espi... Solte o Rigby, vocês chamam a polícia. Não vamos chamar a polícia se soltar ele. Certo, rapazes, não é a merda que ele dá. Eu estou fugindo há muito tempo, eu estou cansado, cara. Olha, eu sou o gerente do parque, eu posso te dar um emprego. Faria isso? Faria isso pelo Johnny, Xavi e Allen? Sim, não vai mais precisar fugir. Coitado, cara. Você começa amanhã. No dia seguinte... Agora! Cara, que vacilo, não precisava disso. Não precisava disso, não precisava disso, cara. Ele estava regando as plantas, cara, não precisava disso. Por que tu não gosta de jogar jogos de terror? Eu tenho um pouquinho de medo, ou pouquinho. Sim, eu tenho dois Flay Healers agora. Será que é o Rekkeron? Não, não é, 10, mas só o Blox. Será que é o Rekkeron? Você viu algo, cara? O Rekkeron? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cara, que horrível! O que era aquilo, velho? Cara, calma, deixa eu ver o que foi isso. Cara, não sei lá, foi uma criatura do submundo. Você viu algo, cara? Não, volta aqui, calma. Parece um Trolls, cara. É o Bonnie. É o Bonnie. É o... O Itred Bonnie. Tango de tiro existe, o maluco diabo. Cara, isso aqui é o gringo. Isso aqui é o gringo. Isso aqui é o gringo. Isso aqui é completamente o gringo. Completamente. Com uma faca, uma marreta... Isso aqui também é aquela temporada de Sword Art Online muito engraçada. Sword Art Online, eu ia falar isso agora, né? Que isso que... Que isso que... O que é esse? Que isso? Que isso que... Ai... 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 Apenas terminou esta carta... Não, a... O texto não ta reconhecendo. Tá reconhecendo. Mas duvido que vai existir a percepção do resto Não, eu não entendi uma palavra Desse jeito ele nunca vai aparecer aqui com os nossos presentes Desculpa papai noel Eu prometo que não vou mais comer o seu cu Desse jeito ele Provavelmente ele vai comer os seus cookies Ai cara, incrível Eu não sei, eu não sei como fizeram isso, mas meu deus do céu É isso Sou eu Certamente eu sei Certamente eu sei Certamente eu sei Cara, jovens titãs é uma coisa né velho Ele já passou tipo muitas barreiras E que um dia ele não deveria chegar E eu não sei onde ele tava Eu não sei mais Eu já falei pra vocês que eu quero muito aprender espanhol só pra poder... Pra poder casualmente, entendeu? Tô falando normal com vocês em português e de repente eu fico... E começa a xingar em espanhol Eu acho que isso é o meu... Meu arco de personagem A Yumi não quer jogar Fortnite É, eu quero jogar Fortnite Ela não joga Fortnite, ela mente, ela só mente Vai, o que aconteceu no dia 24 Nunca pergunte a uma mulher a sua idade A um homem e seu salário A um flamenguista O que aconteceu dia 24 de setembro de 2013 Vou mandar isso pro Pyke Pyke... O que aconteceu dia 24 de... Nossa... Deixa lá, entendeu? Chega seco, só fala isso Só deixa lá isso Só pedra lá pra ele Tá, vamo de pé Faz gol, voz 3 Toda vez que eu lembro do Spurgo, eu lembro daquele sonho Não consigo mais escapar daquele sonho, cara Qual sonho? Eu não te contei, sonho? Tu não tava aqui no dia? Não, acho que não Foi um sonho que eu tive Que eu oficializava o Spurgo Eu dizia que ia rolar o Spurgo E ele ia rolar... Só que ele foi um Spurgo diferente, entendeu? Como que era? Ele era o seguinte Eu abria um palco no servidor lá do Discord E eu deixava um chat Para as pessoas denunciarem Pessoas que elas acham não serem, tipo, boas o suficiente pra estar no servidor Boas o suficiente? Você é um filho É... E aí... Foi um sonho, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso Foi uma situação que aconteceu na minha cabeça E... O que acontecia? A pessoa, por exemplo Por exemplo, vamos dizer assim Alguém mandava o nick da Yumi Aí eu pegava a Yumi Mostrava a minha tela do meu Discord Puxava o histórico de mensagens da Yumi De todas as mensagens que a Yumi já mandou no servidor Começava a ler as mensagens Começava a ler as coisas cringe e humilhantes que ela falou no servidor Deixa eu ver se tem alguma coisa errada E... E aí... O celular... O celular já O servidor votava Se a Yumi devia ser expulsa, banida do servidor Ou se ela podia ficar E eu não lembro Tinha um cara Que... A gente fez isso E ele tomou 800 votos a 2 Meu Deus! Para ele sair do servidor Os dois eram dele e algum amigo dele Cara, eu acho que os dois eram tipo Do pote de reação e dele E dele, não passa E dele sim Abre pulpo e chata Não, não Vocês não... Não me interessa se vocês gostam da ideia ou não Desgraçado Sai eu Ai cara Pega ela Leva ela pra fora Que é isso? Olha que eu peguei E aí E aí E aí O que é isso? É isso? Delecer o homem que eu me chegasse cedo em casa Meu Deus o que? Ai cara I'm blowing everybody, trying to sue me You call me Noss, but you're lost I'm gonna fall down I ain't lost this, I'll be gay Funny how you've seen it, I'll be gay Só quatro horas e eu não vi Isso aconteceu mesmo? Cara, isso aqui, isso aqui Saibam que tem dois episódios de LSMT Que a Yumi demorou pelo menos uma semana em cada um deles Eles não estão postados Na... Você lembra LSMT Lembro, lembro Eu ainda não peguei a guarda na sua Yumi Seu site de aposta Enquanto seu meme é cortado do vídeo Ninguém mandou um kaká no chat Nem o LSMT Isso é muito específico cara Isso é muito específico, isso literalmente parece trauma Isso aqui é trauma Isso parece muito trauma Eu tenho medo de você chorar disso Vou ser bem sincero E aí, não é por motivo nenhum, entendeu? Eu tenho motivos Vocês não veem meus motivos, mas eu tenho Eu ainda deixo claro No momento que vocês verem um monte de gente tomando bans sem motivo nenhum É o Spook acontecendo Eu nunca posso anunciar o que o Spook tá acontecendo Pelo céu, o pai que tá respondendo, quer dizer que ele vem respondendo o Spook Que f*** que aconteceu Que isso? Foi num domingo, eu acho Eu não lembro de algo do dia Não Peraí Foi um jogo do Flamengo que empatou com o São Paulo E perdeu a Copa do Brasil Três gols Meu Deus Meu Deus Tristeza, cara Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Ai, cara Temliner Dependa Ass니까 Eu não lembro Com licença Eu não lembro Aqui Então Tchau, tchau.